Qual sua dica para os últimos dias, os 10 dias antes da maratona, Juliano? Do Rio, principalmente? Descanso bastante, aumenta a hidratação, bebe bastante água. Às vezes, tomar um Gatorade também ajuda para reter um pouquinho mais esse líquido. Não só tomar água, ficar urinando bastante. Aumenta as horas de sono e faltando 5 dias, 5 dias, vai, já começa a aumentar a ingestão de carboidrato. E é que agora não dá, mas se pudesse se adaptar, conseguir treinar o máximo possível no calor, beleza, não sei onde você mora, Fernando, se você mora no interior, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o pessoal tem mania de acordar 6 horas da manhã para fazer um longão, 9 horas já está pronto, 10 horas está na padaria, e aí, meio-dia, já está seguindo a vida. Não pega o calor do Rio, né? Não pega o calor do Rio. Aqui a gente já fez várias coisas, quando teve a maratona do Rio, se não me engano, a gente fez, quando a gente foi uma galera, a gente foi lá em 2017, se não me engano, foi maratona e meia e tal, foi uma galera, uma galera, uma galera. A gente marcava os longões lá na USP, começando 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Para tentar, para tentar ficar igual lá, cara. Entendeu? Porque, meu, é... Nossa. A parte boa é que se chega no Rio, pega, dá um clima bom, psicologicamente você vai sair mais forte. É, tanto é que alguns alunos falavam assim, cara, eu xinguei tanto aqueles treinos longos lá na USP lá. Mas, meu, ainda bem que eu fiz, porque, meu, quando chegou ali em Copacabana, cara, dava vontade de pular na água, ainda bem que, meu, estava adaptado. Então, a dica, então, você falou, é hidratar, se alimentar bem, descansar, né? Não tem 10 dias, não tem mais o que fazer. É, o Rio, pelo... A hidratação já tem que aumentar, mas por conta de ser no Rio, aumentar um pouquinho mais.